Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Na madrugada de terça para quarta-feira, um carro, modelo Del Rey, foi arrombado na frente da casa de seu proprietário, que se localiza na rua Conde de Porto Alegre, em Tapes. Foi roubada a bateria do veículo. O proprietário entrou em contato com a nossa equipe para divulgar a situação e tentar recuperar o pertence roubado, já que o mesmo não quis registrar a ocorrência na delegacia.